Esse objeto possui faces planas. Começamos a modular pela VLE, pois fornece informações mais claras. Altura 5 módulos. Comparamos a altura com a profundidade. A profundidade é 6. Comparamos a modulação da VLE com detalhes da VA e vemos que temos largura igual a 8. Fica, então, largura igual a 8, altura 5 e profundidade 6. O esboço da peça tem posição de trabalho VA, VLE, VS. Partimos de uma horizontal e uma vertical leves e fazemos a marcação do triângulo retângulo 7 por 4. Fazemos o ângulo 30 graus e copiamos para o outro lado. Marcamos uma medida como profundidade e a subdividimos, possibilitando assim mais controle do tamanho total da peça. Copiamos a profundidade e colocamos na largura, acrescentando mais dois módulos para fechar 8. Subimos com as verticais. Pegamos a referência de altura 5 pela profundidade traçada e transferimos para as verticais. fechamos as laterais da caixa. Para o ponto do fundo da caixa, pegamos a profundidade e a colocamos do fundo para a frente, levantando uma vertical. Traça-se uma horizontal e copia-se a distância abaixo da horizontal para cima da mesma, encontrando o ponto. Com a caixa pronta, iniciamos a esboçar a VLE, marcamos o lugar das torres verticais e o lugar do rebaixo. Traçamos as faixas estreitas que vemos pela VLE e que fazem toda a largura. O mesmo rebaixo que acontece na VLE estará na face do fundo, pois é uma peça simétrica. O retângulo central da VA vale dois módulos e marcamos na face da caixa, erguendo duas verticais. O limite desse retângulo em altura é o mesmo do rebaixo da VLE e traçamos trazendo essa informação. Reforçamos. Na verdade, este retângulo é uma abertura para um vazio no centro da peça, marcado nas vistas com linhas traçadas. Mostramos, então, a parede vertical ao lado do retângulo. E os volumes laterais ao retângulo também. Reforçamos as arestas do desenho. Reforçamos as paredes internas do objeto. Achuramos primeiro a VLE com mais carregamento, pois tem menos área, e fazemos linhas intermediárias na face para não perdermos o paralelismo. A face da parede interna também é igual, pois é paralela. As faces verticais pela VA recebem hachuras mais leves. A face da parede interna também é igual, pois é paralela. Como são paralelas, apresentam-se iguais. Pronto! Mais um exercício terminado. Legenda Adriana Zanotto Presidente e Aividad Luz Legenda Adriana Zanotto